Olá famílias, esse é mais um vídeo da nossa série SOS Enxoval e hoje a gente vai falar sobre o enxoval do aleitamento artificial e da introdução alimentar. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá gente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre aleitamento artificial, então tudo que os papais precisam considerar para ter um enxoval completinho nesse caso e depois para introdução alimentar. Então começando aqui pelo aleitamento artificial, que é quando o bebezinho vai se alimentar, gente, através de leite que não seja materno, né, ou seja, através da fórmula. Então o que é importante a gente dizer aqui, gente? Vocês devem estar se perguntando, Tati, mas eu preciso comprar esse enxoval? Eu ainda não sei se eu vou amamentar, se eu vou conseguir amamentar, esse é o meu desejo e a minha resposta vai ser justamente para que você espere. Eu vou recomendar sempre para que as famílias tenham uma mamadeira em casa guardadinha no armário por backup, gente, por segurança, de reserva, se por alguma razão naquele dia você não conseguir amamentar, se o bebezinho, né, tiver com alguma dificuldade, se você tiver com o seio machucado, pode ser de madrugada, então que você tenha a mamadeira ali em casa, uma pelo menos para que você possa recorrer a ela. Pois, a gente vale para a chupeta, eu sei que alguns papais falam, não, meu bebê não vai usar chupeta, eu não quero introduzir a chupeta, mas a minha dica é que você tenha pelo menos uma em casa, seja guardadinha na gaveta, para um caso de necessidade, para um caso de você mudar de ideia, para você estar numa madrugada que às vezes você fala, poxa, eu gostaria de ter uma chupeta aqui, para ver se o bebezinho fica mais calmo, você tem ela ali. Se você não usar, ótimo. E se você desejar usar a chupeta, né, ou se de fato for adotá-la, aí sim você compra mais chupetas, cada uma para a fase indicada para o bebê, porque chupeta também tem tamanho, então a gente precisa ir adequando as fases. E modelos diferentes, gente, então não é porque o bebê às vezes não se adaptou ao modelo X, que ele não vai se adaptar ao modelo Y, então é importante, se for o desejo da família, que se faça esses testes para achar o modelo ideal. Mas todos os demais itens que a gente vai falar aqui, gente, você pode aguardar. Primeiro para que de fato você faça essa tentativa da amamentação, e se ela correr bem, você provavelmente não vai precisar desses itens, ou talvez você precise de algumas mamadeiras no futuro, quando você for fazer o aleitamento complementar, por exemplo, e aí você pode ir comprando esses itens aos pouquinhos, né, você não precisa tê-los de uma única vez. E a mesma coisa com a introdução alimentar, a gente só vai começar a introdução alimentar a partir dos seis meses de idade, e quando o seu pediatra der o ok, quando os seus bebês apresentarem os sintomas de prontidão, de que estão prontos, né, para começar a explorar os alimentos aqui. Então a gente também pode esperar esse tempo para comprar todos esses itens. Então voltando aqui para o nosso aleitamento materno, eu também queria reforçar que a recomendação oficial é que esse aleitamento aconteça, gente, de forma exclusiva até os seis meses de idade, seja ele com leite materno ou seja ele por fórmulas e de forma complementar até os dois anos de idade. A gente também sabe que algumas mamães têm dificuldade na amamentação, gente. A amamentação não é algo intuitivo, não é algo natural que a gente sai fazendo de primeira, sem informações, sem se preparar previamente. Então o principal item do enxoval quando a gente fala de aleitamento, gente, é informação. Eu falo para todas as mamães, para todas as famílias, que o melhor investimento que a família pode fazer é numa boa consultora de amamentação, que vá visitar a família antes, que passe todas as orientações, que tire todas as dúvidas e isso com certeza vai garantir uma maior eficiência na sua amamentação. Mas de novo a gente sabe que algumas famílias, algumas mamães não conseguem amamentar, seja por dificuldade no processo, seja ali por adaptação do bebezinho, tem algumas questões ali, inclusive fisiológicas, né, que podem comprometer esse momento. Então é muito importante que você faça esse acompanhamento com o pediatra. O próprio seio da mamãe muitas vezes pode ficar machucado, torna esse processo mais difícil. Então existe uma série de razões pelas quais a gente recorre ao aleitamento artificial, inclusive o peso do bebê, né, se ele não estiver ganhando peso na velocidade que ele deveria. E aí como é que os papais podem se preparar, o que você precisa ter na sua casa? Outro item que eu queria trazer para as famílias é a almofada de amamentação. Eu sei que você deve estar se perguntando, Tati, mas mesmo se meu bebê for usar fórmula, se eu for dar mamadeira, eu preciso dar almofada de amamentação? E a minha recomendação vai ser que sim, gente, pelo conforto que essa peça vai trazer para a mamãe, para o papai, para a vovó, para quem for fazer a alimentação do bebê. Então aqui nas nossas lojas vocês encontram a almofada de amamentação em cores neutras, mas ela também pode ser personalizada com o seu enxoval, então nas cores, tecidos, bordados e temas do papai. Então por que ela é legal? A gente encaixa ela aqui na lateral do corpo, do ladinho que a gente for segurar o bebê, né, no caso da amamentação, do lado do seio que a mamãe for alimentar o bebê. E a gente consegue, gente, não só deixar o bebê numa altura mais confortável, para a gente oferecer a mamadeira, oferecer o seio, mas a gente também consegue apoiar os braços de forma bem confortável, distribuindo o peso do bebê nessa almofada de amamentação. Trazendo bastante conforto para quem for fazer a alimentação desse bebê. Qual é a nossa sugestão? Que você tenha três mamadeiras grandes, três mamadeiras menorzinhas. E por que é importante a gente ter uma quantidade maior, gente? Porque a mamadeira, de fato, vai ficar suja. Às vezes você usou uma um pouquinho mais cedo, ainda não deu tempo de lavar, tá com o leite da última mamada. Então é legal você ter, de fato, um estoquinho ali, um backup, para você poder ir usando à medida que você precisa. Uma pequenininha, para você utilizar com água, com suco, que é aquela menorzinha que a gente utiliza com os bebês também. É legal que você tenha alguns bicos reservas, né, então para que você possa trocar, caso algum deles estrague, que você tenha esse backup também. E que você tenha também, gente, o esterilizador de mamadeiras, e a escovinha para fazer a lavagem da mamadeira também, quando você for fazer ali na pia. E é bacana você ter também o potinho de leite em pó. Eu adoro esse modelinho, eu vou abrir aqui para vocês verem, olha, que ele já tem as divisórias. Então é muito prático, a gente já coloca medidas aqui de leite, deixa as três medidinhas aqui, e a tampinha, olha só, quando você encaixa, você consegue girar ela aqui e abrir do lado que você quer. Já fica a porção certinha. Então é super prático para a gente ter na bolsa do bebê, na mala de passeio, quando a gente está fora de casa. Eu sempre gosto de dar a dica também de os papais terem uma garrafinha térmica, que conserve ali a água morna, para você poder fazer uma mamadeira fora de casa, durante um passeio, no shopping também. Acho que isso traz uma praticidade, traz uma funcionalidade para o dia a dia também. O que eu queria destacar aqui são os potinhos para congelar o leite materno. Porque caso a mamãe queira oferecer, por exemplo, o leite na mamadeira para o bebê, também é possível, no momento que ela não esteja em casa, então é bacana já programar também os potinhos para congelar esse leite. Qual que é o modelo mais recomendado, o modelo ideal? Que os potinhos sejam de vidro temperado e que tenham a tampinha de plástico. Por que é legal que a tampa não seja de inox, gente? Porque o inox, ele pode soltar alguns resíduos nesse contato com o leite, não é o que a gente quer. Você também pode usar os potinhos de plástico, mas a diferença do vidro é que quando a gente descongela o leite, a gordura do leite não fica ali alocada no plástico, né? Então, a gente pode acabar perdendo uma parte dessa gordura. Não é que você perde propriedade do leite, que ele fica mais fraco, nada disso. Você mantém também a integralidade do leite usando o plástico. Mas o vidro tem essa vantagem de não deixar essa camada de gordura presinha ali no vidro também. Algumas bombas, gente, já vem com outros dispositivos também. O próprio saquinho para armazenamento, ou mesmo alguns potinhos de plástico. Então, você também pode usar tranquilamente. É bacana que os potinhos tenham ali entre 60 e 100 ml, para que você consiga fechar algumas porçõezinhas para utilizar na sua mamadeira também. Claro, sempre prestar atenção na composição dos potinhos, né? Que eles sejam indicados para isso, para que eles não tenham nenhuma substância que seja inadequada para esse contato com leite e matéria. Essas foram as nossas dicas de aleitamento artificial. Agora vamos falar sobre introdução alimentar. O primeiro item, quando a gente fala de introdução alimentar, é o cadeirão. E por que ele é muito bacana, gente? A gente já falou aqui em outros vídeos que os bebês adoram rotina e previsibilidade. Então, ter um lugar que o bebezinho faz a sua refeição vai criando essa rotina, né? O bebê já sabe que quando ele vai para o cadeirão, o que vai acontecer ali. Deixa esse bebê muito mais calmo, muito mais relaxado. E a gente também tem um lugarzinho que não só ele fica seguro, né? Com o cinto de segurança, na postura correta, mas também livre de mais distrações, né? A gente não fica ali com ele correndo pela casa, brincando. Então, aqui a gente pode ter essa alimentação tranquila. Esse bebezinho fica mais focado, inclusive, para prestar atenção ali nos alimentos, sentir os sabores, focar nesse momento da alimentação também. Mas a gente vai precisar para essa introdução alimentar, gente. Então, eu vou começar falando aqui dos nossos pratinhos. Aqui tem dois modelinhos que eu acho que são bacanas de vocês terem também nesse enxoval. O primeiro deles é esse nosso pratinho com divisórias. Então, aqui os papais conseguem separar os alimentos por grupos. Então, fica fácil para os bebês conseguirem visualizar o alimento, de você poder oferecer cada grupo por vez. Se você estiver fazendo o BLW, fica bem fácil de conseguir sentir as texturas, de identificar a diferença entre eles. Então, contribui também para esse momento das descobertas do bebê. E um outro que eu gosto bastante que são os nossos pratinhos boozinhos, né? Então, aqui a mamãe consegue colocar um macarrãozinho, um arroz com feijão amassadinho, um legume, ou mesmo frutinhas, né? Você já consegue deixar aqui cortadinhas para a sobremesa. Então, esses itens são muito práticos para você servir a refeição ali para o seu bebezinho também no dia a dia. E eu também gosto bastante desse amassador aqui. Então, quando o bebê é muito pequenininho, gente, a gente dá a comida um pouco mais amassadinha, né? A gente vai deixando ela mais pedaçudinha com o passar do tempo, né? À medida que ele vai crescendo, vai explorando mais essas texturas. Então, a gente tem um potinho aqui que já vem com o amassadorzinho. Então, a gente pode cozinhar os alimentos e vir aqui para dar só uma amassadinha, né? A gente sabe que já não se usa mais aquela papinha batida, né? No liquidificador, como as nossas avós faziam. É legal que tenha a textura dos alimentos, que a gente conserve isso para que o bebê possa explorar, né? Possa conhecer os alimentos. Mas, quando ele é mais pequenininho, a gente ainda dá essa amassadinha. Então, esse potinho já com o amassador também traz essa praticidade. Vou deixar aqui, gente, também o nosso link aqui no nosso card para o nosso vídeo sobre a introdução alimentar que a gente fez com a nutricionista, com a Jéssica e com o chefe de cozinha, o Júlio, que contaram tudo o que os papais precisam saber. Desde grupos de alimentos, como cozinhar os alimentos, como temperar, como conservar os nutrientes, como é que a gente oferece isso para o bebê em cada fase. Então, tem um vídeo super completinho aqui no canal sobre isso também. Então, seguindo aqui, gente, o que mais? A gente pode ter o copinho de transição. Então, que é esse copinho já com as alcinhas para o bebê segurar, para que ele possa ir experimentando água, sucos de frutas. Então, um item super legal no enxoval também. Eu adoro essa garrafinha de água. Eu acho ela super prática. Olha, ela tem a travinha de segurança aqui, né? Para os papais deixarem ela fechadinha. Super fácil de abrir aqui. E quando a gente aperta, ela já levanta e tem o canudinho aqui. Então, muito fácil para o bebê tomar água, principalmente nesse início ainda que ele está aprendendo. É super bacana também. Além de ser o fofa, né, gente? É uma graça essas garrafinhas térmicas. O que mais que a gente tem aqui? Potinhos. Eu acho super bacana os potinhos para a gente levar snacks, principalmente nos passeios, né? Então, você pode ter uma bolsinha, pode ter os potinhos para levar uma frutinha, levar um snack ali para a casa da vovó, um passeio durante o dia também é super bacana. E os talheres também, né? Então, é legal que no primeiro momento a gente tenha as colheres de silicone. Essas daqui, gente, são muito bacanas porque elas mudam de cor. Então, se por acaso o alimento, a papinha estiver muito quente, ela muda a cor, avisa os papais. Então, traz mais segurança, traz mais confiança, principalmente para esse início que a gente também está aprendendo, né? Como é que funciona essa introdução alimentar. Então, as colheres de silicone são muito bacanas. É legal que a gente tenha também depois as mais firmes, né? De plástico. E um kitzinho de talher, assim, também é super legal. Olha, eu adoro esse aqui que já vem com o case, o estojinho, super prático para carregar. A colherzinho ganha e o garfinho anatômicos. Então, eles são curvadinhos para que o bebê vá aprendendo, né? A comer sozinho, facilite esse processo. E a gente não pode esquecer, né, gente? Claro, babadores, né? Então, a gente pode ter ali quatro, cinco babadores tranquilamente. Eu adoro esse modelo que vocês estão vendo aqui. Todo plastificadinho, impermeável. Na parte de trás, ele é atualhado. Então, segura bastante, principalmente a umidade, os líquidos, né? Para não sujar a roupinha do bebê. É super confortável. E tem o pulo do gato aqui, que é o papo amigalhas, que é esse bolsinho aqui. Então, se a criança estiver comendo, fizer uma sujeirinha, cair alguma coisa, a gente não vai para a roupa, não vai para o cadeirão. Fica tudo nesse bolsinho aqui. Super prático para os papais também poderem limpar. E para a gente fechar, gente, nessa fase é muito bacana que a gente tenha os mordedores, né? As crianças estão nascendo o dentinho, coçando a gengiva. Então, é legal que a gente tenha também esse estímulo dos mordedores. Aqui tem dois modelinhos que eu acho super bacanas. Tem esse de luvinha, que a gente literalmente veste na mãozinha do bebê, fecha aqui com velcro. Ele tem um barulhinho também para distrair o bebê. E a pontinha aqui tem esse mordedorzinho bem molinho, bem gostoso para a criança poder também ficar mordendo ali nesse momento do nascimento dos dentinhos. E os nossos mordedores com água, né? Então, também super seguros. Você pode deixar na geladeira para que eles fiquem geladinhos. Traz esse conforto para o bebê. Também são super fofos, sempre com um tema, com um desenhinho para o bebê também poder brincar. E para a gente fechar, a gente também tem como sugestão a máquina de fazer papinhas, que é a máquina de cozinhar os alimentos no vapor. No nosso vídeo sobre introdução alimentar, a gente falou um pouquinho mais sobre ela, porque ela cozinha todos os alimentos, legumes, verduras no vapor. A melhor forma de cozinhar os alimentos para o bebê. Porque dessa forma, a gente garante a conservação de todos os nutrientes. Uma outra dica para os papais dentro desse enxoval. também, gente, sobre o cuidado dessas peças. Então, a gente trabalha com a linha completa de introdução alimentar da Buba, que é uma marca muito séria, referência no mercado, não somente, né, gente, no cuidado, no conforto, na anatomia das peças para o bebê, principalmente nessa fase que ele está aprendendo, que ele está descobrindo o mundo, se adaptando aqui à introdução alimentar, mas uma marca também em segurança. Então, todos os itens que vocês estão vendo aqui, gente, são BPA free, então não tem essa substância no plástico. do bebê ficar em contato com essas peças, né, então é muito importante que a gente tenha o cuidado na qualidade de todos esses itens quando a gente está falando de enxoval ou de introdução alimentar. Todas as peças que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo, vocês encontram na nossa loja virtual Corteiro das Grávidas, podem escolher todos os itens, tem várias estampas, uma mais fofa que a outra, é possível que as peças sejam todas coordenadas e recebê-las no conforto da sua casa. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!